Olá pessoal, aqui é o HiRyu De volta com o nosso jogo com o Reino Unido Primeira guerra concluída, enfraquecemos um pouco a França Que no início é o, digamos assim, o pior dos nossos problemas Mas o jogo não pode parar E eu também vou começar a organizar os meus exércitos De forma mais, digamos assim, padronizada Enquanto isso, já temos que pensar em um novo alvo Por enquanto, tudo bem, eu tenho 121 brigados Mas eu ainda tenho que pensar que no começo do jogo Eu não posso estourar demais a minha infame Depois, quando tiver uns 200 brigados Aí vai ser só brincar um pouco Mas, por enquanto, temos que ir meio na calma Então, vamos correr um pouco Até os exércitos se reposicionarem aqui E a gente volta O Portugal querendo aliança de novo Até para ir para a guerra deles não querem ir Mas tudo bem O que é isso Ok Todo mundo dividido Tem uns que faltam a gente E isso eu vou fazendo aos pouquinhos agora Tem tropas? Tem algumas Vamos continuar nisso E o que vai faltar E daí eu Vou colocar para treinar exatamente o que eu preciso Fazer os exércitos padronizados Tem algum completo aqui Tem Vamos lá Ok Eleições Tá Faz parte Vocês aqui eu vou Peraí Vem para cá Só por Encargo Agora posso fazer engenheiro? Ok Idealismo, vamos lá, mas o que eu queria falar é que eu vou pegar esse povo aqui, e vou mandar para Ásia, para África primeiro. Conquisto aqui, volto para a Europa, algo do tipo. Enquanto isso, treinando para os engenheiros. Por enquanto eu preciso de mais artilharia do que engenheiros. Assim, calma, espera aí. Lulu, o que tu acha? Vamos? Vamos, seja o que quiser. Pera aí, posso mudar a lei. Flip Press, Secret Ballots, o que vocês estão pedindo? Flip Press, isso frágil. Flip Press, está pouco, amor. Apoio Universal. 8.6, isso não foi legal. Ah, é paciência, fazer o que? Agora tu quer de novo. Finalmente acaba a agitação dos liberais. Eu acho. Espero. Eu sempre vou pelo Gingoias, não sei quem me conhece já sabe. Não sei quem me conhece. currícula, é um que eu também sempre vou acabar pegando né só para constar Ok, vou deslocar o armamento, bom, vou definir o barquinho, chegando, falta muito, 20 dias, eu sei que é quase ser malvado com os coitados aqui né, mas vocês, nem vou cuidar quem é que vai ficar aqui, porque, é moralismo, sim, quer dizer, eu acho que é moralismo, só que eu não cuidei aqui, Tori, é moralismo, vamos lá de uma vez, Tratado de Maitang, a Olie, da Northland, voai, Opa! Bom! Tô aqui na flaps! Quem é que vem? Meu ar! Meu ar! Qual que é o meu ar desses aqui agora? Awad, Jaipur, aqui meu ar! É, dois territórios, tá bom! Às vezes a gente consegue guardar todos, eu mesmo não consegui, mas... Fome de 1840... O pior é que a opção ruim, que seria ruim, que o governo não ajudar, é melhor do que o que eu vou ajudar. Os conservadores ganharam, mas... O que que eu tenho aqui? Pera aí... Cornlaws de novo? Não quero! Deixa os Cornlaws aí! Pores! Egoísmo! Ok, caiu! Vamos lá! Anexar! Ok! Ok! Já vamos nos preparar para a próxima! Ah, mas agora eu tô com 9! Tem que esperar baixar pelo menos para um 7! Eu acho! 7 acho que tá bom! Então, por enquanto... Vamos dar uma segurada! Mais uma lei! O que que vocês querem? Free Press! Tá! Free Press, então! Pronto! Jornalzinho! Jornalzinho! Pera Ruscocan! Portugal nos teme! Não tem uma primeira retorna! O Daipur... Tá! Tudo bem! Olha só! Seão! Perdeu para Bulma! Tá bom! Perdeu para Bulma! Ah! É 23! É assim por enquanto! Vamos dar tempo ao tempo! Continua em Charway! Hum... Hum... Se isso foi esferada pela França... Quebrou comigo daí! É um acertão! Espero... Provinço! 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 Até a próxima! Provinço! Provinço! Amém. Mais um jornalzinho. Ok. Tá, 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 tá. Ok. Quem foi esperado, paciência. Atenção dissipando, muito bom. E eu tenho um monte de exército aqui que eu tenho que começar a unir com o povo. Mais uma lei para mudar. Quer alguma coisa? Não querem nada. Então... Hum. Super, ó. Tchau. 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 da bastante deserto é um panjabe mesmo, só para, aliado com a Pérsia, e vocês aqui estão aliados com o Kalat, eu nem preciso me meter na guerra, porque eu estou com 8.86, vamos lá, protetorado, isso que é sorte, 9.9, paciência, para o Cicillus que aliança, ok, Ok, Caso Belo contra a Cindy já está pronto, vamos só mandar tropa, mas eu mandei umas para a França, está enchendo o saco de novo, vamos só conquistar Cindy aqui, 15.000 por mês só, a Portugal vai tomar banho também, vamos lá Kut, vamos dar uma mãozinha ali, só para dizer, é uma guerra, não, tá, jornalzinho, tá, nada muito interessante, mais uma mudança, vocês não querem nada, vamos para o Universal logo talvez, está quase caindo, e já está ficando com uma mudança, deixa ver se o que bradão não, porque, assim, ok, sim, anexado, Se não me engano é dragões que tá faltando pra mim, tem que ver isso com calma ainda. Ok, duas conquistas, não que faça muita diferença, por enquanto né, não foi nada muito grandioso, mas devagar e sempre, eu não queria começar a conquista geral com menos que umas 150 brigadas, mas acho que eu vou ter que fazer isso. Bom, vou decidir ainda. Obrigado por ter que estar acompanhando e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.